Eu me sinto feliz de recomendar a todas as eleitoras e eleitores de Campinas que votem para vereador do Adriano Buen. Ele é uma pessoa que tem surpreendido a todos pela compreensão com que percebeu que no web, no hip-hop, aquilo que os jovens, as crianças mesmo, hoje cantam na periferia de nossas grandes cidades, como aí há uma enorme riqueza cultural porque essas pessoas ali mostram as suas populações, os seus anseios, os seus objetivos. Essas crianças e jovens que perceberam na sua interação com o web, no hip-hop, que gostariam de deixar a vida que muitas vezes por falta de alternativas nos leva para o caminho da criminalidade, da marginalidade e de como gostariam de poder viver num ambiente de solidariedade, num ambiente onde possam cada uma dessas pessoas viver no sentido de dignidade. Então, eu acho que o Adriano Buen vai conseguir transmitir por essa interação que ele tem com o jovem e as crianças em Campinas, por todos os bairros, para poder fazer chegar a eles a voz também das autoridades e dos seus representantes na Câmara dos vereadores. Então, o Adriano Buen será, como um vereador, uma pessoa de extraordinária força para o prefeito Márcio Pochmann, do Partido dos Trabalhadores. Eu quero muito recomendar a vocês que votem no 13, no Márcio Pochmann, para prefeito, e também no Adriano Buen, para vereador. Qual é o seu número? Número é 13020. 13020. Do 13 do PP, no 20 de novembro, que é o dia da consciência livre, no dia de Zumbi e de Palmares. Então, vejam só 13 020 para lembrar da abolição da escravidão e de Zumbi e de Palmares e de todos aqueles que lutaram para a realização de um Brasil mais justo. É necessário que pessoas como o Márcio Pochmann e o nosso Adriano Buen possam estar estimulando mais e mais a expansão das formas cooperativas de produção, porque são aquelas formas onde as pessoas dialogam para decidir conjuntamente como produzir, gerar e distribuir melhor a riqueza. Também para estimular o crescimento das oportunidades de microcrédito, para que mais e mais pessoas possam obter empréstimos modestos a taxas de rios baixos para adquirir equipamentos que lhes permitam a sua sobrevivência com maior dignidade. É perfeitamente viável que Campinas se torne agora, com a ajuda do Adriano e do Márcio Pochmann, exemplo pioneiro da implantação da renda básica de cidadania, que significará o direito de toda e qualquer pessoa em Campinas, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, de passarmos todos a receber uma renda, na medida do possível, suficiente para atender às necessidades vitais de cada um, como um direito de participarmos da riqueza comum, operada em Campinas, no estado de São Paulo e no Brasil. Por isso eu quero muito lhe cumprimentar, Adriano. Você quer ajudar a implementar em Campinas a renda básica de cidadania? Queria te dizer que eu fico muito feliz, muito honrado a estar aqui ao teu lado e que o hip-hop expressa justamente os dramas e os anseios daquela faixa da população que pode ser contemplada por projetos como a renda básica da cidadania. Não é à toa que você canta rap no Senado e que tem toda essa sensibilidade com relação ao hip-hop. Então nós queremos levar o que a gente debate nas músicas, nas letras de rap, para dentro da Câmara Municipal, porque a cidade de Campinas precisa disso, de preferência com o Márcio Porschmann, também prefeito de Campinas. Então toda a força ao Márcio Porschmann, número 13, e também ao Adriano Bueno, 13020 para vereador. Um grande abraço a vocês, um beijo e um abraço. Legal, obrigado. Valeu. Legal, obrigado.